É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Everything you want É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas I have nothing left to say Um beijão Como você acha And you know And you know It's over It's over It's over It's over It's over Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Agora, mesmo se você holde você, eu quero que você Para você, de essa pessoa que o aconselha E é um desconhecido, para ver com esse ponto de vista Há tantas pessoas especiais no mundo Há tantas pessoas especiais no mundo Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim é reais Não há expectativa, não há expectativa Não há expectativa, não há expectativa Falling, 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 to the night